Música Estamos de volta e hoje eu converso com o pianista Diogo Monzo. Diogo, no bloco anterior eu abri o programa falando sobre um concurso que você participou, o Made in Jazz de Nova York, e eu queria saber que é um concurso um pouco diferente, né? Como é que funciona esse concurso? É um concurso que você participa e concorre online. Você precisa gravar um vídeo de você tocando, tem várias categorias, eu me inscrevi na categoria de solista e de composição. A que eu fiquei entre os cinco foi com a de solista. E você grava o vídeo e você envia para a equipe deles, que é um júri, e eles selecionam os vídeos. No caso, os meus dois vídeos foram selecionados para participar das duas categorias. Nas duas categorias. E aí ficou um ano, eu acho, tem uma votação que o público participa. Então é bem democrático, então. E depois tem os jurados, que definem os colocados. No resultado final eu fiquei entre os cinco. Eu tinha imaginado assim, você se inscreveu achando que não ia dar nada. É, a gente sempre se inscreve com uma esperança, né? Vai que dá. Mas eu me inscrevi assim, né? Vamos tentar, vamos ver o que vai dar. E também para saber sim, porque eu acho que quando você... Porque tinha nos jurados músicos respeitados, né? Assim, da área do jazz, da música instrumental. Então eu me inscrevi para também fazer um teste, né? Para ver assim... Como é que estava seu nível, né? Como é que estava o nível, como é que a minha música está sendo... Assim, como que ela pode ser vista, não só no Brasil, fora do Brasil. Foi um teste que deu certo. Diogo, e com tantos músicos que se inscreveram, você imaginava chegar entre os top cinco, né? Então, a gente sempre acha que dá, né? Mas, assim, imaginar, imaginar, eu não imaginava. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado, porque foi um teste para mim. E eu pude realmente estar, assim, ficando um pouco mais conhecido, né? Vieram convites depois disso também? Como foi recente, ainda não... Mas parece que os classificados depois participam do festival e tal, mas ainda está na fase de... Ainda não fechou o concurso. Mas você já tocou fora também do Brasil, né? Já toquei. Em outras oportunidades. Como é que é o piano lá fora? Como é que ele é recebido? Já que a gente sabe que a cultura da música clássica aqui no Brasil não é tão forte. Os grandes músicos e pianistas, concertistas, eles são quase que semideuses, né? Vamos dizer assim. Porque é muito bem recebido, faz parte da cultura de muitos países. Tem toda uma tradição histórica. Veio de lá, né? Vamos dizer assim, né? Para cá e tal. Então, realmente, é uma tradição muito forte. Porque, geralmente, quando a gente vai tocar fora, pelo menos eu, eu vou... Tento mostrar um pouco da cultura brasileira. E nessa última vez que eu fui, foi num projeto que chamava Face Off Brazilian Piano. Onde que foi? Que foi na Hungria, Portugal e Roma. Ah, foi um festival, então, em vários lugares. Que foi junto com um amigo meu, que é o Pablo Marquini. Eu mostrei a música do Lizinho essa e o Pablo a música do Santoro. A gente mostrou esses dois compositores. Então, assim, foi muito bem recebido porque as pessoas queriam ver, né? Queriam conhecer, realmente, poxa. Tipo, tem música boa no Brasil também, né? Você pode... E muita gente não conhece, né? Então, foi bem legal, assim. A gente é muito bem recebido. E aqui no Brasil, Diogo, você também já participou de festivais? Já participei de vários e a gente continua participando conforme a gente vai tendo oportunidade. É, o que eu acho com relação aos festivais no Brasil, hoje, são muitos, né? Então, a gente... Já melhorou muito nisso, né? Já melhorou muito. É, isso que eu queria dizer. É, melhorou muito. Hoje em dia, a gente tem muitos festivais para participar. Eu tenho participado de alguns. E, então, sempre que me chamam, eu vou lá. Diogo, pelo que eu ouvi do seu trabalho, você toca sozinho, mas também faz parcerias com outros músicos, outros instrumentistas, né? É um complemento também para o piano? É legal tocar junto. O piano é um instrumento, que eu vou dizer assim, um instrumento soberbo, né? Ele não precisa do outro para tocar. Ele pode se resolver sozinho. Mas é uma experiência muito legal você tocar com outro, porque você aprende junto, né? E você precisa também desenvolver maneiras de tocar, que se tocando sozinho ou só estudando na sua casa, você não desenvolve. Você precisa do grupo de estar tocando junto. Então, é uma troca. É algo, assim, que é fundamental para quem quer realmente ser um bom músico, conhecer outras coisas e tocar junto. É muito importante. E qual que é o estilo que você mais gosta de tocar no piano? Música brasileira. Música brasileira. E aí envolve tudo, tem samba, tem tudo. Tudo. Hoje em dia eu estou numa fase que eu continuo estudando, mas antigamente você tinha um repertório, tinha que estudar e cumprir. Hoje em dia eu toco aquilo que eu gosto. Tipo, eu ouvi essa música, gostei, então eu quero tocar ela. Você gosta mais de improvisar também? Isso, eu gosto mais da música improvisada. Legal. Então, não tem uma coisa específica. Ouvi, gostei, a gente traz para o repertório, para a linguagem que a gente gosta de fazer. Tá certo. A gente faz mais uma pausa, então, rapidinho, Diogo. No próximo bloco a gente vai saber dos planos do Diogo para 2016. Não saia daí. Música Música